Apesar do número de pessoas em cada alugada está a diminuir, o número de pessoas em cada área habitacional não necessariamente está a diminuir. Então a relação entre a contagem de detectos e a contagem do número de alugadas e as pessoas dentro das alugadas já mudou totalmente nos últimos cinco anos. E por isso é que nos falta fazer um estudo mais qualitativo, de forma menor, de como se relaciona os detectos com o número de pessoas. Acho que isso pode ser mais... Conseguiram identificar qual é o fator? O que é que faz com que a agência... Ouve essa mudança? Como a Aris está a dizer, vai ser necessário fazer alguns eventamentos titulares, amostros, e depois também estamos surgindo de ver algo que faça mais... algum trabalho mais qualitativo sobre as aspirações das pessoas em relação a esta maneira de viver. Porque geralmente as pessoas preferem viver com muitos anexos, etc. Porque é importante saber isso em relação ao tipo de dia de redução, será possível. Mas em pouco tempo lá não é possível fazer esse trabalho. Então, falamos do nível macro, do que está acontecendo na cidade e região. Também o nível micro, do que está acontecendo nos agregados familiares, nos bloques. E depois passamos ao nível meso, que é onde pode intervir talvez mais a administração municipal. Vimos que a cidade de Uambo tem ainda um nível de ocupação que não é muito alto em termos de densidade. Então, muito próximo do centro da cidade, ou da área mais uma cidade de cimento, ainda é possível encontrar áreas onde a tensão não é muito elevada. Há áreas que têm maior densidade e áreas que já estão no processo de licitação. Voltaremos a falar disso quando falamos de como intervir em cada uma destas áreas diferentes. Mas isso significa que há oportunidade ainda, em Uambo, para intervir em aquelas áreas, especialmente em aquelas áreas onde a densidade ainda é bastante baixa comparativamente. E o momento de atuar é agora, porque a densificação vai produzir. E vai haver dois tipos de densificação. Um, dentro, com a ocupação dos espaços que ainda estão livres, que dizer que estão livres não quer dizer que não tem um torno, um torno, mas não estão ocupados ainda, entre as lojas. E outro tipo de densificação será dentro de cada loja. O que pode ser um dos tipos de densificação de uma nexos, e no futuro já começamos a ver alguma tendência deste tipo, em altura. Essa é uma tendência que não exista em outras cidades africanas. E é aí que já começou, esse processo também. Esse já existe em Uambo e esse processo também começou. E outro processo é a expansão física ao longo dos eixos de transporte, as estradas principais, etc. Ainda não se vê, neste tipo de área, de ângulo afero, fora da Uambo, o tipo de assentamento lineal que talvez podamos encontrar em outros países. da América Latina, da América Latina e da América Latina. Mas, se começa a ver, pelo menos a nível das cidades, siga um crescimento ao longo das cidades principais. Um dos eixos de crescimento que vimos, e vou passar agora a falar do planeamento, um dos eixos que vimos foi muito forte entre Uambo e Alcala. Não sei se quantos de vocês conhecem Uambo. Conhecem? Não, não sei o que. Alcala está ao oeste. Então, sim, então, aí não é isso que vai ajudar você. E, por exemplo, esse é o município de Uambo, essa é a cidade de Uambo, a cidade de Calaquia, o município de Uamboquia. Todo o plano diretor trata desta, ignora esta. E aqui, realmente, esta é a tendência do desenvolvimento e da explicação das cidades. Mas o sistema de planejamento não permita funcionar como esta. O plano é feito assim. E é uma tendência de ligar as duas cidades. Portamente. em uma única cidade. Para ver, em São Ferreão, há uma nova centralidade chamada aqui, por Alexandre Alonado, mas a grande área de extensão são as estradas que vêm. E como a contagem do TEC mostra muito bem, não podemos se socializar ainda com números, mas sabemos a localização. É tudo aqui ou outra. Aqui, esse é onde são as novas opções. Então, isto levanta o ponto que, às vezes, o planeamento está constrangido às vezes pelas questões técnicas, que eu estava a falar antes, e também pelas questões político-administrativas. Então, porque a diversificação é lista, não permite o plano. O plano é... se é como uma realidade que está a acontecer. A borda, sim. Ok. Então, estas são as tendências principais que vimos. Este é o contexto da planificação. E também, então, queríamos ver como é que existe um contexto planificado, algo que está fora do controle da municipalidade, está na esfera, do plano plano. e como é que a administração gera, qual é a ligação com o nível do bairro para gerir o solo. Alguma coisa é planificar o solo, outra coisa é controlar o solo. O plano fica no final, controlar o solo, o plano fica lá, e faz nada. Então, vimos conversas com a administração, vimos como é essa articulação entre a rotula, que é a... de Alfa, de Alfa, de Alfa, de Alfa, de Alfa, de Alfa, de Alfa... A cidade está dividida em cinco administrações de bairros. Tem uma administração de bairros para estar com estas administrações. E depois, dentro disso, estão os bairros tíos e tíocas, até os sovas, que vão ser secretários por séculos. Fora da Sede, há duas comunas, que são escritas da União. Mas na Sede, nós focamos mais sobre a área Foral e Sede. Aqui são as administrações dos bairros. Então, assim, depois chegamos a... Sova? Sova, Sede, eu consigo aqui. Nós temos secretários. Sim. Se desistar ainda, às vezes, o meu profissional é certo ou... Seposo. Seposo. Já dois. Não são muito comuns. Então, nesse momento, o que funciona é essa ligação. Principalmente, ele funciona nesse sentido, assim. As sovas transmitem para a administração dos bairros quais são os problemas dos administrações dos bairros. Ou levam para a timura, ou levam para a sede. Quais são os problemas. Mas a arquitetura, que é chefe da cultura, diz que existem muitos problemas do meio de bairro, que os brasileiros não sabem. Então, dizemos por que eles não fazem o funcionário ao contrário. Então, essa era uma das propostas. A maior parte das nossas propostas, vamos falar, para quem nós são, processos. Sim, nós focamos nos planos que ficam muito bonitos. Então, como existe, uma das... A verdade, o que nós passamos é quais são os processos e quais são as coisas que são progressivas. Esse tempo pode fazer com aquilo que temos já, ou com alguns recursos, mais ou mais, que são também recursos que estão disponíveis, ou quase disponíveis, mas não aquela visão do futuro que nós vamos fazer uma agenda. Então, por isso, com esse processo, como disse a senhora Paul, trabalhamos com esse processo. E a primeira proposta que recebemos foi baseada nesta ligação de comunicação, que já existe, como estava dizendo, usar esta ligação, mas neste sentido. Então, a primeira proposta que recebemos... Talvez falamos do propósito, para falar o regional, sempre. Falamos de uma vez sobre os bairros, muitas vezes, não é? Sim, ok, sim. Outra coisa que constatamos é que o desenvolvimento da cidade, ainda que a administração municipal, segundo a lei, deve ter um papel fundamental, deve ser, por exemplo, o que propõe os planos, os corretores, é quem gere a terra. Mas, na realidade, é que há muitos atores diferentes que estão a intervir no desenvolvimento do solo. Então, está, desde o... foi noto, defensa, as militares, as tropas, polícia, toda uma série de atores diferentes que estão a fazer bloquimentos, às vezes, com que nós entendemos o retorno de comunidade, às vezes, não. Então... Então, mapear os bloquimentos, recente. E foi difícil essa, na verdade, mapear os bloquimentos, porque os planos são os planos parciais, são os bobetes, não é o problema, sabe, né? Sim. Talvez, existe alguma relação entre a ruptura e a outra, não são potencial, mas são... não são boas, com competições. Mas, entre a defesa, que organizou o atalimento de esta área, o atalimento aqui e aqui, não há ligação de mim. A polícia, que organizou esse atalimento aqui, não há ligação nenhuma. As institutas, o Instituto Veterinário, o Instituto Agrônomo, tem grandes áreas de terreno, ou são invadidas, ou elas começam a comercializar aqui os dois. E depois, são as associações de famílias que vêm muitas vezes até a administração e pedem alguma coisa. Então, pelo menos, há uma ligação aqui. Aqui, a ligação aqui, é difícil, não é? Tem uma constatação que eles dizem dia a dia. Mas esses terrenos que estão com a defesa, a polícia, os institutos, são informais, no sentido de que o informal é aquilo que está autorizado pela administração? A administração não autorizou? Não autorizou. Não estava claro para a administração como que ela podia agir nessa situação. Porque a lei, quando nos voltamos a ver as leis, as ele é regulamentos, não está a ser extremamente claro a quem comperta autorização de lote? Está muito claro? É, está mesmo, nós temos a ser myos. Precisamos, por isso não é que a província é que nós temos sistemas de diferença, pelo menos aqui agora em Wanda, o risco, com a dor, para as atividades que não é que a infraestrutura, a técnica, a infraestrutura, ele não trabalha, a ligação de recomendação em municipal, agora dizeram para eu noto que elas têm a função de planear, fazer os planos parciais, mas não podem entrar no entregue por título de sal. Tem que ser também aprovado pelo município. Mas esse é o vice-governador que decidiu porque existe ainda uma ambiguidade em termos de decisão. Então, essa foi uma das questões que geram muitas confusões sobre os terrenos, que são os terrenos loteados, que às vezes são oficiales, oficialmente loteados, às vezes não regulamentados.